salve galerinha do youtube vamos continuar aqui nossas alinhas de arduino a gente vai estar vendo agora a função map já vai estar mapeando valores aí pra gente está convertendo né pra gente poder tá utilizando nas entradas analógicas do arduino utilizando nossos projetinhos então criar aqui uma variável chamada de val valor né vamos estar utilizando o monitor serial inicia aqui com serial begin coloca como parâmetro a velocidade ali dos baldes 9600 que é o padrão aqui no programa vai estar escrevendo no console no monitor serial o valor que tem em val na nossa variável né belezinha vamos colocar um delay aqui pra gente fixar como utilizar isso colocar meio segundo tá bom fazer um teste lembrando que tem que estar com o arduino conectado na usb né porque a gente está se comunicando com o arduino ativar que monitor serial e já está funcionando aí né um colocar o que println ele está escrevendo na vertical testar novamente beleza belezinha tá aí o nosso valor né valor um jóia jóia só pra teste e agora eu vou remover o valor da variável deixar assim valor e aqui a gente vai estar atribuindo o que vier da função map a gente vai estar estudando agora então ela recebe vários parâmetros né são cinco parâmetros o primeiro é o valor que a gente vai estar alterando o valor variável né o valor mínimo a porcentagem que a gente vai tirar valor máximo no caso aqui eu vou colocar meu ficar mais fácil de calcular né arredondar agora o valor mínimo que a gente vai dividir valor máximo vou colocar meu também para ficar mais fácil e vai ser o seguinte que a função vai fazer né por exemplo a gente vai multiplicar este por este vai dar cinco mil a função ela vai fazer com que caiba ali dentro né ela vai fazer um remapeamento então 5 para caber em mil vai ter que dividir por 5 então o valor vai ser 5 então teste para a gente ver belezinha poder caber uma vez e agora vamos mudar o valor aqui vou colocar dois dois mil né então vai ser vai ser 5 vezes 2.000 vai ser 10 e para poder caber ali dentro nós vamos ter que dividir por 10 então a função vai nos devolver 10 é isso aí o último teste aqui eu vou tá diminuindo aqui pela metade a vez de mim eu vou colocar 500 então o valor vai ter que ser 20 né cortou pela metade vai dobrar tanto que tem que ser dividido beleza e já já deu para entender então agora a gente vai estar utilizando ela né essa função e fazer um exemplo bem simples para a gente poder desvendar isso aí e antes de chegar lá embaixo a variável valor val né ela vai estar recebendo o que vem da função análogo read e vai ser o nosso potenciômetro vou colocar ele lá em cima então como constante vou definir a nossa variável pot né nossa constante pot ela vai ser igual ao pino 14 e no 14 o arduino é uma das entradas analógicas aqui eu vou definir os leds a gente vai fazer um voo um meter né de leds utilizar 10 leds aqui vamos remover aqui o serial pequeno a gente não vou utilizar mais vou criar um laço for para poder tá inicializando os 10 pinos do arduino é são 10 leds e n leds que é a mesma coisa que 10 e igual a zero quanto e for menor que o número de leds e mais mais aqui eu vou estar setando os pinos né com pin molde todos como saída para poder acender os leds já é joia uma instrução não precisa pôr chave aqui embaixo o que vier da análogo read né o que vem do potenciômetro vai passar provar o mal que vai estar variando o tempo todo conforme a gente vai rodando o botão então ele vai aqui primeiro no lugar dos 5 a gente vai colocar o valor máximo que o análogo read vai devolver é que é 1024 seu valor máximo que análogo vai descer de 0 a 1024 e aqui o divisor vai ser o número de leds a gente tem 10 leds então vai ser o número 10 ali né a gente coloca o nome da variável da constante porque se ela mudar não precisa ficar me mexendo a gente só muda o 10 lá em cima né belezinha então nossa função está preparada já é agora para poder acender os leds e fazer o nosso vu né criar um laço for o i a gente vai fazer o laço for invertido né porque eu quero que os leds acendam de baixo para cima o i ele vai começar com o número máximo que é 10 são n leds é igual a 10 enquanto o i for maior ou igual a zero ele vai estar voltando para trás vai ser i menos menos está contando de trás para frente agora aqui a gente vai colocar as seguintes condições né se o valor for menor ou igual ao i os nossos leds vão estar acesos né todos os leds de baixo vão estar acesos digitar o write e como write né pode ser o número 1 também caso não se o led os valores não for menor ou igual a i os nossos leds vão estar apagados os leds de cima vão estar apagados então conforme o valor da variável val for aumentando os leds vão acendendo conforme ela for diminuindo os leds vão apagando né a gente dividiu tudo aí vai dar um número de 0 a 10 que é 0 a 10 leds vamos fazer um teste está aqui a nossa saída analógica né a zero aqui a gente tinha as 10 portinhas dos leds que vão estar acendendo os resistores de de apoio e vamos testar belezinha já estão todos acesos né porque o potenciômetro está ali no mínimo então eu vou estar aumentando aqui e os nossos leds vão apagando né como eu falei vai estar ao contrário o laço forte ao contrário então é só pressionar aqui ou rodar o potenciômetro ou o potenciômetro deslizante deixar uns exemplos aí pro pessoal ver e os nossos leds vão estar acendendo e apagando ao nosso comando ali né com o controle de level mesmo bem simples, bem bacaninha né a gente não precisa estar utilizando só 10 a gente pode usar todas as portas do arduino aí tá colocando vários leds todas vão funcionar com o nosso sistema né bom, por enquanto é só isso espero que o pessoal tenha gostado e entendido se tiver alguma dúvida pode pôr nos comentários quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu hein e aí tchau 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 tchau